Neste domingo, por volta do meio-dia, a polícia militar recuperou este carro que tinha sido roubado no sábado à noite. O grupo que estava no veículo conseguiu fugir, mas uma adolescente que estava com eles foi apreendida. Três meninas saíram na frente do carro, mandando eu parar. No que eu parei, os dois rapazes me arbolzaram, me jogaram fora do carro e me bateram. Peguei e não reagi, porque com medo de estar armado, alguma coisa, pegaram e sair do carro. Eu concito à população que, quando tiver informação de que algum produto de furto, seja veículo ou qualquer outro produto, esteja na mão de criminosos ou delituosos, que nos informe. Porque a vítima disse que ontem à noite um amigo deles havia visto esse veículo postando corrida próximo da carrega Virgílio Silva. E parece que não avisou a polícia. Então a gente pede para as pessoas nos avisarem quando isso de fato acontecer. Então a gente pede para as pessoas nos avisarem.